Café, para muitos brasileiros, é a bebida essencial do dia a dia. O produto nacional é um dos mais importantes do mundo e a região de Marília é forte no setor produtivo. Por isso, nós vamos te mostrar mais sobre a produção e os benefícios à saúde dessa deliciosa bebida, em visita técnica realizada pelos alunos da Unimar. Não há quem resista ao aroma de café passado na hora. Nós, brasileiros, somos a segunda nação que mais consome o produto no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Só em 2017, os brasileiros consumiram mais de 1 milhão e 700 mil toneladas do produto. O Brasil também é um dos mais importantes produtores de café do mundo. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a safra em 2018 deve chegar a 58 milhões de sacas. Segundo o especialista em cafeicultura e professor da Unimar, Pedro Henrique Lorenzetti Lossasso, a região de Marília é forte no setor. O café tem uma importância na economia, tanto para a venda quanto para o consumo, muito importante. E qual é a qualidade do café brasileiro? O café brasileiro vem conquistando, nesses últimos anos, um grande patamar de qualidade, está sendo reconhecido pelo mundo inteiro, por ter essa qualidade com quantidade, que é muito importante no comércio do café. E os produtores, a gente percebe que os produtores, depois que o café teve uma crise no ano de 2012, mais ou menos começou a melhorar, os produtores realmente investiram em qualidade do café, porque a qualidade do café representa ganho, representa valor agregado no produto. Então, a qualidade do café vem melhorando. E esse ano, particularmente, quando a gente fala do ano de 2018, a gente percebe uma qualidade melhor ainda, por conta do clima, né? O clima, por um lado, está sendo ruim, porque não está chovendo, o déficit hídrico, tudo. Porém, na qualidade do café, evita fermentações indesejáveis. Então, esse período de colheita está sendo muito bom para a qualidade do café. Esse ano, 2018, vai representar uma safra de extrema qualidade para o café brasileiro. O café foi descoberto na Etiópia por volta do ano 500 por um pastor. Ele percebeu que as suas ovelhas mostravam um comportamento alterado ao comer os grãos. Os povoados começaram a ingerir o alimento de forma crua. Depois, o café começou a ser macerado e misturado a outros alimentos. Monges da região decidiram entorrar os grãos e fazer a infusão por causa do perfume do café. E descobriram que a bebida os ajudava na concentração e os mantinham acordados durante as horas de estudo e orações. O café foi ganhando o mundo e chegou ao Brasil no ano de 1720 através do militar luso-brasileiro Francisco Palheta. Ele ganhou uma muda durante uma viagem à Guiana Francesa, que foi plantado no Pará e ganhou o país. Os produtores de cafés da cidade de Garça e Veracruz, na região de Marília, desenvolvem um papel importante na produção estadual, como contou o professor Pedro. Na verdade, essa região, junto com o norte pioneiro do Paraná, são as regiões de pioneirismo no café no Brasil. Logo que o café chegou, ele ficou mais bem instalado, as terras propiciando uma boa condução da lavoura aqui na nossa região, a Alta Paulista. No decorrer do tempo, aumentando a necessidade, e também teve alguns problemas com nematóides, alguns fatores climáticos do Paraná, principalmente com geada, o café acabou indo para Minas Gerais bastante. Então, hoje, o maior produtor de café do Brasil é Minas Gerais e o Espírito Santo com um conilon. E o Estado de São Paulo ocupa o terceiro lugar de produção, mas representa, sim, um grande fator na economia do Estado de São Paulo. O setor cafeicultor é forte. Preparar os alunos para o mercado de trabalho é indispensável. Por isso que o curso de Engenharia Agronômica da Unimar realiza visitas técnicas desde o primeiro ano. E nada melhor do que uma produção de café para começar. E nós chegamos aqui à Fazenda Santa Marina, em Vera Cruz. Vamos lá conhecer qual o passo a passo da produção do café? Essa visita faz parte da disciplina de introdução às ciências agrárias. Como os alunos chegam, o primeiro termo deles é muita disciplina básica. Então, na nossa grade tem essa disciplina que é uma introdução. Então, ele passa praticamente por todos os setores produtivos. E como nós estamos na época da colheita do café, e sendo o café uma das commodities muito importantes do Brasil, nós achamos muito interessante fazer essa visita. Eles vão ter uma noção, porque mais adiante no curso, eles vão ter a disciplina específica de cafeicultura. As máquinas são ferramentas utilizadas pela maioria dos produtores na colheita do café. Mas há trechos em que não é possível a realização, e os grãos são colhidos manualmente. Este trecho é um deles. Não é possível, às vezes não é possível, você fazer 100% da área mecanizada. Mesmo que na hora do planejamento agora ficam algumas ruas que dá com uma árvore, dá com alguma edificação que pode prejudicar a manobra da colheita. Então, eu estava mostrando para eles alguma área que aconteceu esse problema, e estamos aproveitando e mostrando como é feita a colheita manual também. A visita continua. Agora nós vamos para a colheita mecanizada. E a gente chega agora aqui a uma parte da fazenda, onde a colheita é realizada através de maquinário. E o Pedro, que é aluno do primeiro ano, está acompanhando essa visita. E eu quero saber um pouquinho mais sobre o que você está vendo, como que você está recebendo todas as informações que você está recebendo aqui hoje. Ah, bom, assim, tudo que a gente aprende dentro da sala de aula e fora da sala de aula, agrega para a nossa vida, para a nossa carreira. E acho que, assim, a sala de aula, a parte prática, é uma parte que incentiva mais o aluno. Então, essa parte de vir para a fazenda e conhecer como é a parte prática é uma parte muito interessante. E isso incentiva também que dentro da sala a gente trabalhe para poder sair. Professor, a gente chega aqui em um outro pedaço, em outra parte da visita, que é a colheita mecanizada. A gente estava vendo aqui que eles estão pegando um tipo de café, né? Me explica um pouquinho para a gente. Na verdade, essa operação de... como que eu estava falando para os alunos, essa operação de colheita sendo feita nessa variedade de Obatã, que é um café que costuma ser mais tardio na maturação. Mas por esse fato da seca, ele adiantou bastante. A gente pode ver nas árvores muitos grãos secos já. E por esse fato de estar seco, a gente quer tirar um pouco do café que já está seco. E ainda preservando um pouco do verde, que ainda ele tem um tempinho aí, se vier uma chuva que ele pode ainda maturar mais naturalmente, a gente faz uma vibração na máquina com a intenção de fazer uma colheita mais seletiva dos cafés maduros e tentando preservar o verde. E assim que os grãos de café saem da lavoura, eles são trazidos aqui para cima, aonde eles vão ser lavados e selecionados. E aqui na Fazenda Santa Marina, são mais de 230 mil hectares de área plantada. Por mês, são colhidos até 7 mil sacas de café. E depois que os grãos são lavados e selecionados, eles são trazidos para essas caçambas, aonde eles vão ser levados para a secagem. Os grãos de café depois vêm para este terreiro, onde eles ficam espalhados. O professor Pedro explicou que é muito importante que o chão seja mais escuro para a retenção de calor, porque é o calor junto com o vento que vai fazer com que os grãos fiquem secos. Outra maneira para a secagem dos grãos são através desses maquinários. Eles são mais utilizados quando os terreiros estão muito cheios, porque eles também têm a capacidade de agilizar o processo da secagem. E a gente chega agora à última parte da nossa visita técnica, aqui no laboratório de classificação. Professor, o que os alunos vão ver aqui? Aqui a gente mostra a parte de classificação de café e questão de provas de café. Então, de acordo com que surgem alguns lotes de café, a gente faz algumas provas para classificar ele, para direcionar ele para os diversos clientes nossos. Então, às vezes a gente chama provadores externos para vir avaliar o nosso café, para ver como é que está. E também a gente faz a guarda das nossas amostras, as amostras dos anos passados, para a gente sempre ter um registro do que vem ocorrendo nas últimas safras. O café está em 90% das casas brasileiras. Mas será que o consumo é saudável? Vamos aproveitar que os alunos estão na degustação da bebida para conversar com a especialista, a nutricionista Priscila Franco. E daqui a pouco eu volto aqui na Fazenda. Nós viemos até a clínica aqui da doutora Priscila Franco para entender um pouco mais quais os benefícios que o café traz para a gente. Olá, Thaís. Eu agradeço o convite, a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho de uma bebida tão amada por muitas pessoas. Bom, o café, além de ser essa bebida saborosa, muito querida, ele garante vários benefícios para a nossa saúde. Em relação aos benefícios do café, o que garante todos esses benefícios são alguns componentes que ele tem, como o ácido clorogênico, a cafeína, catequinas e antocianinas, o ácido ferúlico e o ácido cafeico. Esses componentes, eles garantem um alto poder antioxidante do café, né? E esse poder antioxidante, ele gera vários fatores anti-inflamatórios, anti-cancerígenos. Em relação à cafeína em específico, ele nos garante um aumento do metabolismo, né? Ele faz a gente ter muito mais energia. Além desses benefícios, ele também é um estimulante do sistema nervoso central. Só que o que a gente não pode esquecer também é que algumas pessoas são sensíveis ao café, tá? E aí essas pessoas podem ter alguns sinais e sintomas aí não tão agradáveis, né? Como uma desidratação, dor de cabeça, problemas gastrointestinais, até refluxo, ardência, úlcera. Mas então aí a importância de procurar um profissional também, né? Pra poder orientar de uma forma adequada aí, como eu vou tomar esse cafezinho, quando e quanto, principalmente, né? Os estudos de benefício pra parte cognitiva, eles falam em uma, duas xícaras no dia. Já garante esse benefício da parte cognitiva. Mas a nível de termogênico, a nível de alto poder antioxidante, anticancerígeno, talvez seria uma dose um pouco maior de quatro a cinco xícaras. Então por isso a importância de saber realmente e respeitar essa individualidade bioquímica, né? Estamos de volta à Fazenda Santa Marina. Nós tivemos um dia de muito aprendizado. Percebemos no rosto de cada aluno a satisfação em cada descoberta do passo a passo da cafeicultura. E nós do Unimar da TV também. Para rever este e outros programas, acesse o site unimar.br e nos siga nas redes sociais. Até o próximo programa! Transcrição e Legendas Pedro Negri